Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Swing, pai Essa parte é o forno Essa parte é o forno A segunda parte? É verdade Bombas, bombas Lá no... Arrange Ele gosta Tá querendo meu amor Tá querendo tanto bem Meu brinquedinho Meu brinquedinho Papai falou pra mim Quem não cuidar do meu amor Vai virar meu brinquedinho Olha que quem me desprezava Tá correndo atrás De mim Mendigando meu amor Tá querendo meu colinho Vim, virou brinquedinho Vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vai, vai meu brinquedinho Olha que quem me desprezava Tá correndo atrás de mim Mendigando meu amor Tá querendo meu colinho Vim, virou brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vai, vai meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vai, vai meu brinquedinho Oba Eu avisei Agora sou eu Que vou te usar Vou te iludir Vou te enganar Se você pedir amor É pra você que eu vou te dar Mas depois do tchê 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 Pé na bunda Vou te pegar na pressão Vou fazer você gostar Mas depois do tchê 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 Pé na bunda Olha que quem me desprezava Tá correndo atrás de mim Mendigando meu amor Tá querendo meu colinho Vim, virou brinquedinho Vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vai, vai meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho Vai, vai meu brinquedinho Agora sou eu que vou te usar Vou te iludir, vou te enganar Se você pedir amor, é prazer que eu vou te dar Mas depois do tchê-tchê-tchê, pé na bunda Vou te pegar na pressão, vou fazer você gostar Mas depois do tchê-tchê-tchê, pé na bunda Olha aqui quem me desprezava, tá correndo atrás de mim Mendigando meu amor, tá querendo meu colinho Vim, virou brinquedinho, vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vai, vai meu brinquedinho Olha aqui quem me desprezava, tá correndo atrás de mim Mendigando meu amor, tá querendo meu colinho Vim, virou brinquedinho, vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vai, vai meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vai, vai meu brinquedinho Olha que quem me desprezava tá correndo atrás de mim Mendigando meu amor, tá querendo meu corinho Vim, virou brinquedinho, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vai meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vem, vem meu brinquedinho Vim, virou brinquedinho, vai, vai meu brinquedinho